Se não tivesse mentido na propaganda pra mim, se não tivesse me enganado com a propaganda, falando vem pros Jogos Indígenas, venha pra abertura, venha ver o cultural, eu não sairia da minha cidade, Belém do Pará, e viria mil quilômetros pra cá pra ver os Jogos. Eu sou uma professora universitária de 50 anos e tô sendo humilhada em Palmas, não tendo os meus direitos de cidadania. Um evento que promove a integridade, mas é cercado por isolado, aonde ninguém pode entrar. Gente, isso é uma vergonha pelo Rio de Janeiro, de Mato Grosso, tem pessoas de fora que não estão conseguindo entrar e que vieram pra cá apenas pra confraternizar pela integração dos povos. Não pode entrar porque a gente não tem credenciamento, nós fizemos todo o percurso necessário para o credenciamento. Vamos ao ITC, preenchemos ficha. Eu trouxe os meus alunos, estudantes universitários, pra aprender, pra praticar, pra mídia-livristas, pra produzir conteúdo, e a gente está sendo cerceado do direito de gestão. A gente está sendo cerceado e faz três dias que eu faço tudo o que eles pedem. Eu venho pra cá, pras reuniões, eu dei meu nome várias vezes, eu tenho provas aí no meu celular, eu tenho provas, eu não estou falando em vão. E eu digo que esses muros são os muros da vergonha. Esses muros são os muros contra a cidadania. A gente está falando em vão, então eu tenho provas aí no meu celular. Você está falando na fila? Eu estou há três dias pra entrar. Eu estou dessas quatro. Pois é, eu tenho trânsito há três dias. Não, eu sou das quatro. Eu milito pela fé. Eu tenho trânsito há três dias que eu tenho no entramento. Meu nome é Viviane. Porque volta para o sistema ou a pessoa resta meia. Pois é, volta para o sistema no dia todo. Há três dias. Eu tenho 52 anos, eu mudo há mais de 40 anos pelos direitos civis e pelos direitos humanos. Eu me sinto humilhada, eu estou muito desapontada com palmas. E isso que vocês fizeram é propaganda enganosa. Porque na televisão, vocês chamam o Brasil inteiro para vir para palmas, participar dos jogos. Eu vi a abertura dos jogos indígenas em Marudá, as portas abertas, uma confraternização geral. Cadê a marca? Cadê a marca?